Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. Se tivermos recordes de like, neste vídeo postaremos muito. LAMBADEIROS SD ESPECIAL LAMBADÃO De te esquecer Ficar sem você Pra mim o tempo não passou O beijo ainda sou Louco com você Somente você Você Fez o meu mundo parar Não conseguir mais amar Mais ninguém Ainda vivo com você E já não dá pra esconder Eu te amo Amo Nunca vai ter outro alguém no seu lugar Do meu coração Amo Louco com você Louco com você Ainda vivo com você Ainda vivo com você Amo Por que eu te amo Por que eu te amo O meu coração O meu coração É você Amo 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 Quero ser Quero ser Quero ser Quero dançar Amo 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 Quando ela chega balança estremece meu coração Seu sorriso lindo faceiro no meio da multidão Quando ela chega balança estremece meu coração Seu sorriso lindo faceiro no meio da multidão Quero ser seu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser seu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Loirinha 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 Você viu que o barco a gente ia fechar, sabe aquela balada mudou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento, pois é também não sou mesmo de antigamente Quando você me pediu Quando você me pediu e queria parar, sabe o que não parou? O tempo 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 Onde O tempo O tempo O tempo O tempo O tempo Se demorou pra entender que cê fez merda Agora que entendeu que já era Pra passado não tem filas, espera Como é que eu vou voltar? Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim já passou na sua vida Se demorou pra entender que cê fez merda Agora que entendeu que já era Pra passado não tem filas, espera Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho, dando play no áudio Ela me lembrou de madrugada Quando ela tava Baby desbocada, sem filtro nenhum nas suas palavras Enchei o vidro, enxuguei E o sinal abria, fechava Eu engasguei E o sinal abria, fechava Eu engasguei E o choro Na marcha Ao som de Buzinada Nada, do nada A ficha caiu Que ela me traiu Se distraiu Mandou Mal de equivocada E dormiu E dormiu Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Indo pro trabalho, dando play no áudio Ela me lembrou Ela me lembrou Ela me lembrou de madrugada Quando ela tava Baby desbocada Sem filtro nenhum nas suas palavras Fechei o vidro E o sinal abria, fechava Eu engasguei E o sinal abria, fechava Eu engasguei No choro Na marcha Ao som de Buzinada Buzinada Do nada Do nada A ficha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou Um áudio equivocada E dormiu E o sinal Abria, fechava Eu engasguei No choro Na marcha Na marcha Ao som de Buzinada Do nada A ficha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu Mandou um áudio equivocada E dormiu Mandou um áudio equivocada Oh 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 Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado, curtindo numa boa Quando pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes e nunca serão felizes Tô com uma sensação de escolher errado quem tá do meu lado Quanto mais que eu saio, eu conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado e ligo E a gente só briga, 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 briga Tô com uma sensação de escolher errado quem tá do meu lado Quanto mais que eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado e ligo E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Sem te ver todo mundo feliz, menos eu Nós somos dois tristes e nunca serão felizes Tô com uma sensação de escolher errado quem tá do meu lado Quanto mais que eu saio, eu conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado e ligo E a gente só briga, 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 briga Tô com uma sensação de escolher errado quem tá do meu lado Quanto mais que eu saio, eu conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado e ligo E a gente só briga, 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 briga Tô com uma sensação de escolher errado quem tá do meu lado Quanto mais que eu saio, eu conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado e ligo E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Sei te ver todo mundo feliz, menos eu Mas te ver todo mundo feliz, menos eu Alô? Sim, claro, eu também queria voltar Mas infelizmente o passado recente não deu bom E a gente tá onde tá Alô, pois é, eu também tô tentando desacostumar Sem seu bicho tá foda, sempre o corpo tá rosto Mas não é tesão que vai segurar Nossa sequência de voltas mal sucedidas Comprovam que a gente deveria dar linha na nossa vida Vai lá, tudo bem, não tô bem Mas vai ser bem pior do que voltar atrás É que fita adesiva e amor depois que descolou Não cola mais nossas sequência de voltas Mal sucedidas Mal sucedidas Comprovam que a gente deveria dar linha na nossa vida Vai lá, tudo bem, não tô bem Mas vai ser bem pior do que voltar atrás É que fita adesiva e amor depois que descolou Não cola mais Não cola mais Sem teu corpo tá rosto Sem teu corpo tá rosto, mas não é tesão E vai segurar Nossas sequência de voltas Nossas sequência de voltas mal sucedidas Comprovam Comprovam que a gente deveria dar linha na nossa vida Vai lá, tudo bem Vai lá, tudo bem, não tô bem Vai lá, tudo bem, não tô bem Mas vai ser bem pior do que voltar atrás É que fita adesiva É que fita adesiva e amor depois que descolou Não cola mais Nossas sequência de voltas mal sucedidas Comprovam que a gente deveria dar linha na nossa vida Vai lá, tudo bem, não tô bem Vai lá, tudo bem, não tô bem Mas vai ser bem pior do que voltar atrás É que fita adesiva e amor depois que descolou Não cola mais Vem, eu sou mais barulho, gente Fita adesiva, vá Show! Pra ser apaixonado, o novo som vem Já briguei com a solidão Me jurei e prometi que não vou chorar Só foi outra ilusão Me doeu o seu adeus E esses dias sem te ver Não tenho paz Por que logo você Por que que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata coração Rorte amor, não me mata de paixão Por que que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata coração Volte amor, não me mata de paixão Volte amor, não me mata de paixão Quem duvidou Que o nosso amor Foi Deus quem uniu E ninguém separou O que é que tem que ser assim? O que é que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata coração Volte amor, não me mata de paixão Por que que tem que ser assim? Se você quiser Se você quiser Vou ficar Tão feliz Podemos mostrar Para quem Duvidou Que o nosso amor Foi Deus quem uniu e ninguém separou Mas se não quiser eu não vou insistir Se você quiser vou ficar tão feliz Podemos mostrar para quem duvidou Que o nosso amor foi Deus quem uniu e ninguém separou Quem gostou mais barulho aí? Faz um sucesso pra você, novo som Meu parceiro Douglas Corrêa, supermercado Vila Real Eu queria ser você Pra entender o que se passa aí na sua mente Se eu pudesse acender A nossa cama pra voltar a sentir aquele amor de adolescente Se eu errei com você Descuidei Eu preciso saber Eu quero ouvir de você Me fala onde eu errei Oh, baby Oh, baby Se for pra ser só um casal de mídia é melhor E me deixe Me fala onde eu errei Oh, baby Oh, baby Eu não tô aguentando ver a nossa cama Só de frente Me fala onde eu errei Eu queria ser você Pra entender o que se passa aí na sua mente Se eu pudesse acender Se eu pudesse acender A nossa cama pra voltar a sentir aquele amor de adolescente Se eu errei com você Descuidei Eu preciso saber Eu quero ouvir de você Me fala onde eu errei Me fala onde eu errei Oh, baby Oh, baby Eu não tô aguentando ver a nossa cama Só de frente Me fala onde eu errei Me fala onde eu errei Oh, baby Oh, baby Se for pra ser só um casal de mídia é melhor E me deixe Me fala onde eu errei Oh, baby Oh, baby Eu não tô aguentando ver a nossa cama Só de frente Me fala onde eu errei Eu não tô aguentando ver a nossa cama Olá, sucesso pra dançar e pra se apaixonar Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a só de fora Que que aguenta Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale estudar Não vale estudar Assim tá a perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando perguntarem sobre mim E você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Tudo que eu queria Por fora era foda Tô dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Tome em volta Eu sou externo Eu sou externo atual idiota Para dançar Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a só de fora Que que aguenta Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale estudar Assim tá a perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando perguntarem sobre mim E você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora era foda Tô dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora era foda Tô dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou externo Atual Idiota Chama! Quarto de maio Univerfest Luquinhas Lão, balão, ciberais Nossa, lona, lona Sucesso Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora era foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora era foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Eu estraguei tudo O burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou estrelo Atual Idiota Pois eu sou o que eu quero Que eu quero Dr. Fabio Vamos lá Vamos lá Música Pandaelos Evolution Lambadeiros SD Olá, sucesso no mundo, senhor! Me julguei, pode falar que eu não tenho palavras Me julguei, mas cada um sabe a vontade que passa Como que eu não ia lá E você ainda é minha fraqueza Após dar certeza Já que eu vivi, não parava de falar Vai lá, vai lá, vai lá Lá tá morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Essa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Lá tá morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Essa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Tô indo embora me xingando Mas matei que tava me matando Sucesso novo aí pra você! Varela, Zorvinho! Manda mais apaixonado em minha bala Como que eu não ia lá E você ainda é minha fraqueza Após dar certeza Já que eu vivi, não parava de falar Vai lá, vai lá, vai lá Lá tá morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Essa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Lá tá morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Essa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Tô indo embora me xingando E mais matei que tava me matando Lá tá morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Lá tá morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando Dessa sua pegada louca Sua delícia de boca me devorando Lá tá morrendo de saudade Do seu corpo no meu encaixando E mais matei que tava me matando Saber que tá morrendo Lá tá morrendo tivesse que sair Mas não tem nada Lá tá morrendo de saudade Mas não tem nada Se viu que o barco a gente ia fechou Sabe aquela balada Voltou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você me pediu e queria parar Sabe o que não parou? O tempo Foi difícil te esquecer Mas é que eu dediquei A botecos e poucas Percebi que tudo muda Principalmente esse pessoal Como é que eu vou voltar? Se já faz muito tempo que eu não sou seu eu Se depois de mim já faz jornada sua vida Os quatro, cinco, seis Se demorou pra entender que você fez bem Agora que entendeu que já era Pra passado não ter filha de espera Como é que eu vou voltar? Se já faz muito tempo que eu não sou seu eu Se depois de mim já passou na sua vida os quatro, cinco, seis Se demorou pra entender que você fez bem Agora que já entendeu já era Pra passado não ter filha de espera Quando você me pediu e queria parar Sabe o que não parou? O tempo O tempo Foi difícil te esquecer Mas é que eu dediquei A botecos e poucas Percebi que tudo muda Principalmente esse pessoal Vem, vem Como é que eu vou voltar? Se já faz muito tempo que eu não sou seu eu Se depois de mim já passou na sua vida os quatro, cinco, seis Se demorou pra entender que você fez bem Agora que entendeu que já era Pra passado não ter filha de espera Como é que eu vou voltar? Se já faz muito tempo que eu não sou seu eu Se depois de mim já passou na sua vida os quatro, cinco, seis Se demorou pra entender que você fez bem Agora que entendeu que já era Pra passado não ter filha de espera Se demorou pra entender que você fez bem Se demorou pra entender que você fez bem Se demorou pra entender que você fez bem Conse 대 HD Se demorou pra entender que você fez bem Se demorou pra entender que você fez bem Se demorou pra entender que você fez bem Não falei que deixava E passou por cima das minhas palavras Agora sei que é meu perdão Dizendo que foi erro de comunicação Não vem me fazer de festa Falar quem é que fez Soltar o namorado do macete E eu falei, então tá Eu falei, aham Eu falei, vai lá Mas eu tava morrendo de raiva Será que cê não deu tão grandão na minha cara E eu falei, então tá Eu falei, aham Eu falei, vai lá Mas é um vai lá de toda namorada Eu vai pro CD, cê me paga Eu vai pro CD, cê me paga Ele foi de contato 9-6-50-21-4-6 Zéu de produção É possível Sempre foi mesmo E não